Esse vídeo é para você que já solicitou a transferência de propriedade de veículos no portal do Detran, já recebeu a confirmação da conclusão do processo de transferência e agora precisa apenas retirar o CRV, que é o recibo de compra e venda, em uma unidade de atendimento do Detran. A retirada desse documento é feita com um agendamento e esse agendamento é feito pelo portal do Poupa Tempo. Nós estamos aqui no portal do Detran, eu vou clicar em retirada de CRV, saiba como. Fazendo isso, eu sou redirecionado para o portal do Poupa Tempo. Você poderia começar tudo direto no portal do Poupa Tempo? Sim, poderia. Acessando o portal do Poupa Tempo, basta rolar a página até logo mais abaixo e clicar em retirada de CRV, saiba como. Da mesma forma como estava no portal do Detran. Fazendo isso, somos redirecionados para a mesma página. Aqui tem algumas informações importantes. A primeira delas está lembrando que esse serviço é exclusivo para o CRV, ou melhor, para a retirada do CRV. Ou seja, nesse atendimento que nós vamos agendar, você vai retirar apenas o CRV, o recibo de compra e venda. Você não vai, por exemplo, retirar o licenciamento impresso naquele formulário tradicional que o Detran usava. O licenciamento agora é digital. Você pode ter o licenciamento de duas formas. Você pode imprimir na internet ou baixar o seu licenciamento no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Se você precisa de mais informações sobre esse assunto, tem vídeos aqui nesse canal falando sobre isso. Eu deixei o link deles na descrição. Uma orientação que eu quero chamar a sua atenção é que esse agendamento deve ser feito para a unidade de registro do seu veículo. O licenciamento, ele não é mais impresso naquele formulário tradicional, porém, o CRV, o recibo de compra e venda, ainda é. E ele é impresso na unidade de registro do seu veículo. Por isso que você precisa agendar atendimento para essa unidade. É ela que tem a guarda do seu recibo nesse momento. Logo mais abaixo, nós temos duas opções de agendamento. Na primeira delas, se o seu veículo é registrado em um desses municípios, você deve clicar aqui para acessar um formulário de agendamento. Aqui, você fará um pré-agendamento. Você vai preencher um formulário falando da sua disponibilidade e o DETRAN vai fazer um agendamento para você e comunicar como ficou esse agendamento por um e-mail. Se esse é o seu caso, tem um vídeo específico sobre isso para você, que é esse que está no card. Agora, se o seu veículo é registrado em um outro município do estado de São Paulo, que não seja nenhum desses aqui, você deve vir aqui, agende aqui e escolha o município de registro do seu veículo. Nós vamos clicar. Para esse agendamento, você precisa acessar o seu cadastro no portal do Poupa Tempo. Se você não tem cadastro no portal do Poupa Tempo, em um vídeo anterior, eu faço um passo a passo de como realizar esse cadastro. O vídeo é esse, que está na tela. Deixei o link também na descrição. Acessando o cadastro, você é direcionado para escolher o local da retirada do CRV. Lembrando que a unidade de atendimento do DETRAN que registrou o seu veículo. Depois, basta você localizar a unidade do DETRAN e clicar sobre ela. Depois, basta você selecionar o dia ao qual você quer realizar a retirada do CRV. Depois, você vai selecionar o horário. Depois, você é direcionado para uma tela onde você deve confirmar os dados do agendamento. Estando tudo correto, é só clicar em confirmar agendamento. Pronto, agora você já tem um protocolo de agendamento. Basta você comparecer na unidade do DETRAN de registro do seu veículo, no dia e no horário conforme o agendamento. Levando o CRV, o recibo de compra e venda preenchido no seu nome. E toda a documentação que você apresentou no portal do DETRAN na solicitação da transferência. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Fazendo isso, você poderá ajudar uma outra pessoa. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Eu vou procurar te responder o mais breve possível. Um forte abraço e até uma próxima.